Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós estamos aqui com o presidente Simval, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pacajus, falando, né Simval, que nós teremos a expectativa maior é pela festa do sindicato. Acho que o trabalhador rural, a trabalhadora rural associada ao sindicato aguarda com muita expectativa, porque nós teremos a tão esperada festa, só que nesse ano, devido à pandemia, teremos de maneira diferente, né Simval? Bom dia. Bom dia Chico Neto, bom dia a todos os telespectadores da TV Liberdade FM. Vou tirar aqui a máscara, né? Então Chico Neto, como está todo mundo já, né, tomou conhecimento e a gente fez a divulgação, mas hoje com mais, assim, mais expressivamente, a tão sonhada festa do sindicato, a festa de final de ano dos nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso município de Pacajus, através do sindicato dos Trabalhadores Rurais, vai ser diferenciada. Nós não vamos ter a festa, mas vamos ter o sorteio, sorteio de brindes, né? Temos vários brindes, temos liquidificador, ventilador, temos micro-ondas, ferro de passar, temos 3 mil reais dividido em 10 prêmios de 300 reais, e podemos ter muito mais, de acordo com o que nós podemos conseguir, através dos nossos parceiros, sempre acontece assim. Essa, vai acontecer o sorteio, é dizer assim, trancado, porque não vai ter festa ao público, mas vai acontecer o sorteio, vai ser transmitido pelo Facebook do sindicato, vai ser dia 19 de dezembro. Quem vai ser sorteado, ele vai já passar o Natal, vai ter aquela para comprar, pelo menos, a sua cesta de Natal. E aí nós pedimos o nosso associado e associada, que ele compareça na sede do sindicato dos Trabalhadores Rurais, na sede, o atendimento, nesse momento, que ainda está cumprindo os decretos, né? Municipais, através do decreto estadual, sobre a questão, ainda pandemia, então nós pedimos ao associado que ele se dirija até o sindicato na parte da manhã, de 7 até às 11 horas, e nas comunidades rurais, você pega o seu compom nas coordenações sindicais, né? Antes, delegacia sindicais, e agora coordenação sindical, em cada comunidade tem a coordenação sindical, e você pega o seu compom, e o sindicato está atendendo também, a gente pede a prioridade que eles liguem, né? Ligue para poder agendar o seu atendimento, para que ele não possa vir e dar uma viagem perdida. Então ligue no 334-800-55, ou mande o WhatsApp, que também é WhatsApp, e aí você faz o seu agendamento para emitir a sua DAP, para fazer a sua declaração de posse, emitir o seu imposto sindical, dar entrada na sua aposentadoria, no seu salário de maternidade, no seu processo de pensão por morte, ou então até mesmo agendar aquele atendimento da carteira de habilitação pela DAP, que é questão, o programa de habilitação, né? Que hoje ele atende também, dando a isenção das taxas do DECRAN, e outros trabalhos a mais. Quanto ao atendimento do doutor Miguel, permanece pegando a ficha pela manhã, às sete horas, e o doutor todos os dias está de segunda, quarta, quinta e sexta, na clínica dando o atendimento. O atendimento do dentista, você agenda nas segundas-feiras. Agenda na segunda-feira, você telefona ou manda o WhatsApp, e você faz o agendamento para ter o atendimento do dentista. O atendimento do transporte do sindicato. Se você passar no sindicato, você agenda no agendamento presencial. Se você não vir no sindicato, também você agenda pelo 334-800-55, e no WhatsApp também, que também é o WhatsApp. E quanto às demais ações que nós estamos esperando chegar, por exemplo, nós poderíamos hoje estar atendendo o Garantia Safra, mas o Poder Municipal, a Secretaria de Agricultura, deixou para ser depois da eleição, que o tempo é muito rápido. Eu acho pouco tempo para atender a demanda do nosso trabalhador agricultor familiar, porque as inscrições eram para ter acontecido no mês de agosto. De agosto já estava liberado para ter as inscrições do Garantia Safra. Mas aí é uma questão do município, a questão da Secretaria de Agricultura, também aí não depende de nós. Mas o sindicato está para somar com a Secretaria de Agricultura, com a EMATES, para atender o agricultor, que ele que é importante ser atendido, porque ele precisa, ele tem que ter assistência. E 2020, diante de toda dificuldade, diante de um momento de pandemia, mas nós tivemos essa preocupação de dar assistência aos nossos sócios. Pedimos a você, associado, você que tem o seu sindicato, participe desse sorteio, é importante demais, você vai participar. Hoje nós temos esses brindes que estamos até divulgando através dos programas de rádio, também através de alguns meios de comunicações, também através das redes sociais, mas também poderá ter muito mais brindes. Mas o mais importante é você estar participando. Pegue seu compom, deixe o número do seu telefone, você vai receber o seu brinde antes do Natal, porque nós vamos sortear dia 19, para poder ter os dias, para poder a gente fazer. No caso aí, quem entra em contato, é importante o telefone, porque quem entra em contato é o próprio sindicato. É o próprio sindicato, entra em contato, e a pessoa, né, eu sei que muitos agricultores associados, ele muda de telefone, nós temos essa dificuldade, tá certo? E aí vai ter todos o atendimento, com certeza, nós vamos estar ainda este ano, tendo todo aquele preparação, para o ano de 2021, para que a pessoa possa atender de melhor maneira, né, o associado, até porque vai ser dia 19, Chico Neto, porque nós temos, todos os anos, nós temos a questão do recesso de final de ano. Então, é o último dia de atendimento do sindicato, é dia 18 de dezembro. Quem tiver algo a resolver no sindicato, você só tem até o dia 18 de dezembro, para resolver este ano. Dia 19 é o dia de que? Dia de sábado. Dia de sábado, nós vamos, a gente sentou, escolheu essa data, para nós fazer o sorteio, e com certeza, nós temos até o dia 24, para nós fazer essa encrega, dos brindes de quem foi sorteado, e só retornaremos, após o ano novo, né, que é a questão do ano de 2021, pedindo a Deus muita paz, muita saúde, tudo de bom, para que o nosso trabalhador, a nossa sociedade pacajuense, tenha um final de ano muito tranquilo, de muita paz, e aquele agricultor que ainda não é só do sindicato, se você tiver interesse de fazer a sua carteira ainda, em 2020, você tem que ir até o dia 18 de dezembro, porque é o último dia de atendimento no sindicato, até o dia 18 de dezembro. Eu deixo já os meus agradecimentos, com certeza, temos tido muito, dizer assim, dificuldade, em chegar até a casa do associado, por conta dessa questão da pandemia, mas eu também deixo o meu telefone de contato, 91300632, é o meu WhatsApp, se você precisar, e necessitar falar com o presidente, você manda um oi, dá um toque, e a gente agenda, e depois a gente também pode falar, até mesmo, sem ser no sindicato, até mesmo uma visita em sua casa. Deixo aqui meus agradecimentos, e com certeza estaremos juntos, durante toda essa caminhada, e pedimos aos nossos sócios, que não vamos desanimar, vamos se inscrever no Garantia Safra, a partir de, após 15 de novembro, que isso foi uma decisão da Secretaria de Agricultura, está certo, de fazer as inscrições dos agricultores, só após 15 de novembro, após as eleições, mas o sindicato está atendendo normalmente, todos os dias, de 7 às 11 horas. E as demais ações que precisamos fazer, vamos aguardar as situações se normalizar, para que a gente possa retornar, nossas movimentações, reuniões, tudo que precisa e necessita, ter esse encontro com o nosso agricultor, e a nossa agricultora. Ok, está aí a participação, do presidente Simval, na verdade, relatando e até mesmo, falando das ações, da festa de final de ano, da questão do Garantia Safra, da questão de você aposentado. Aquele velho ditado, que eu digo sempre nas vinhetas, na propaganda do sindicato, é que o trabalhador unido, o trabalhador rural unido, é o trabalhador rural fortalecido. Então, a mensagem que a gente deixa, é essa para você, e com certeza, acompanhando o Simval, obrigado. Obrigado, Chico Neto, nós que agradecemos, estamos à disposição, e com certeza, dias melhores virão, no nosso município de Pacajú, no nosso estado do Ceará, no nosso Brasil e no mundo. É isso que nós queremos, é isso que nós esperamos, e você que está em casa, se prepare, dia 15 de novembro, é um dia decisivo, você não pode ficar de fora, dessa decisão, que é uma escolha, de cada cidadão, e cada cidadã brasileiro, porque essas eleições, em todo o Brasil, em todos os municípios, mas nós falamos aqui, de Pacajú, você tome essa decisão, e se dirije até, seu local de votação, e faça o seu papel, de cidadão, que isso é de grande importância. Até lá, agradecemos a todos vocês, e com certeza, voltaremos em outra oportunidade, para falar de mais ações, do nosso sindicato. Ok? Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa, ponto a ponto, na TV.